Hoje eu vou ter a honra de conversar com a nossa conselheira, doutora Isabela de Castro, que está nos honrando aqui com a presença dela. A doutora Isabela de Castro é a primeira representante da Baixada Santista a estar à frente de uma comissão permanente na seccional. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o desempenho dela perante o conselho, na comissão e entre outras coisas. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é todo meu, muito bom estarmos aqui conversando com toda a população de Santos, em especial com nossos advogados e advogadas. Doutora Isabela, primeiramente é um trabalho árduo, porque saísse daqui, vai a São Paulo, fica-se um dia, julga-se o processo, é algo nem sempre muito bom, porque julgamos às vezes colegas, mas é um trabalho prazeroso também. É muito prazeroso. Confesso até que eu não julgo, porque eu não estou nas câmaras. Julgo apenas quando a participação do pleno, que é as questões de exclusão e de readmissão nos quadros da ordem. Mas nos julgamentos de câmara eu preferi não fazer parte, porque a comissão da mulher advogada é uma comissão muito grande. É um desafio enorme, né? São muitas pessoas, muitas pautas, e até orientada pela própria diretoria, eu estou concentrando o meu trabalho dentro da CMA e não aceitei participar das câmaras de julgamento. Hoje nós temos, é natural, porque é um acúmulo realmente gigantesco, fora que temos nossas atividades profissionais, então realmente é algo... mas, e é, na verdade acaba sendo muito importante, por exemplo, pela dedicação à presidência da comissão da mulher, porque nós estamos falando do Estado todo. Você tem ideia mais ou menos quanto representa isso, as mulheres do nosso Estado? Nós temos 251 subseções, nós somos em 450 mil advogados, metade são mulheres. Então, assim, é um número muito expressivo. Eu estive em Brasília, no encontro nacional das presidentes de CMA, e aquilo me surpreendeu muito, e aí eu tive a ideia do quanto que São Paulo é gigante, né? Porque, enquanto que eu aqui estava à frente com uma comissão com 251 subseções, lá a maioria tinha 10, 15 subseções, tem sessionais que tem 20 mil advogados, 30 mil advogados, e aqui nós com 450 mil. Então, assim, os problemas são muito diferentes, a forma de abordar é muito diferente. Nós temos reuniões mensais da CMA Nacional, e a própria presidente, ela sempre fala, as diretrizes que ela passa, tudo aquilo que ela orienta, eu não posso aplicar exatamente aqui em São Paulo, porque a nossa realidade não se coaduna com a realidade do resto do Brasil. Sim, é um disparate, na verdade, o Brasil é muito disparagido, então, de uma maneira, São Paulo concentra ali. São Paulo é o pulmão do Brasil, o coração do Brasil, e nós temos aí 400, mais de 450 mil advogados. Imaginem como é difícil, ainda mais, virmos numa sociedade extremamente machista, que ao longo das décadas, antigamente só tínhamos advogados, raras advogadas, hoje nós temos metade que são advogados, mas o sentimento ainda é, é um sentimento que impera machista em questão de hierárquias, e isso nós precisamos, é a luta para mudar. E trabalhando muito, porque existe o teto de vidro, né? Ou seja, as mulheres, elas conseguem ascender na carreira até um determinado ponto, e depois elas não sobem mais. Isso acontece em todas as profissões, inclusive na advocacia. O que a gente vê nos grandes escritórios, principalmente em São Paulo, as mulheres não têm a oportunidade de ocupar cargos de chefia e de chegarem a ser sócias nos escritórios. Então elas são o chão de fábrica, a formiguinha, já é a grande maioria da força de trabalho em todos os escritórios. Mas pouquíssimas ocupam cargos de destaque, pouquíssimas estão nos tribunais, dentro dos tribunais são raríssimas as que chegam a cargos de liderança. Isso é um resultado de gerações, gerações que eram protecionistas com relação ao acesso de mulheres. É natural que daqui para frente, em alguma luta feita agora, isso seja alterado. Mas enquanto não se altera, é uma briga e é gritante realmente. Você vê na magistratura mesmo as mulheres, o passado mais tem um destaque nos concursos, mais que os homens. E é resultado que a gente, é a verdade, a gente não pode mascarar. Mas eu acredito muito que daqui por diante a gente consiga no futuro ter uma sociedade onde o que importa é a pessoa. O desempenho da pessoa, independente do sexo dela. Eu não gosto da questão das cotas, não sou simpática a isso, mas entendo necessário nesse momento. Eu não gosto da possibilidade de ser nomeada, de ser indicada porque eu estou preenchendo uma cota. Gostaria sempre de estar sendo indicada porque eu mereço, faço jus àquela colocação. É claro que hoje em dia, para você ocupar uma posição, mesmo que seja por cotas, você tem que ter também o merecimento. Não estou dizendo que não há merecimento, claro que há. Mas se não houvesse a lei de cotas, a maioria das mulheres não estariam ocupando os postos que estão ocupando. E aliás, vamos trazer isso aqui em termos da Sessional São Paulo. Nós temos pela primeira vez uma mulher presidindo a Sessional, a doutora Patrícia Vanzolini, né? Primeira vez em 90 anos. E ela colocou como campanha dela que ela teria um conselho paritário. Então, na hora que ela formou a chapa, nós temos metade dos conselheiros são homens, metade são mulheres. Ela trouxe também essa questão das cotas para as presidências de comissão. Então, nas presidências de comissão, ela também tem metade de homens e metade de mulheres. E ela inovou mais ainda nas indicações do quinto constitucional. Nós temos agora edital aberto com duas vagas. E para as indicações do edital do quinto, também nós faremos indicação de metade mulher e metade homem. Verdade. Eu não tenho lembrança de indicação de uma mulher. Eu não tenho lembrança. Pode ter acontecido, mas eu não tenho lembrança para o quinto constitucional. Na verdade, tudo que se faz aqui, em comissões que são criadas, discussões que estão feitas, é para quebrar um paradigma. Então, a ideia é que daqui a uns anos, algumas décadas, a gente não tenha essa conversa. Que é uma conversa para exceção. E ela tem que ser uma regra geral. Esse é um dos grandes trabalhos que as pessoas se unem, dão o seu tempo, dão o seu tempo, para mudar algo que está encravado. Por isso a conversa, por isso que a gente fala, se destaca hoje, tem tantas mulheres aqui, algo que não deveria nem acontecer, deveria ser automático. Mas é assim, vamos em frente quebrando os paradigmas e vamos... Uma coisa também importante falar é que as pessoas, e aí eu queria até indagar a doutora, é porque fala dos direitos que as mulheres têm, mas a comissão da mulher também serve para alertar contra os abusos. Os abusos que acontecem na nossa profissão. Exatamente. Nós temos aqui diversas frentes de trabalho. A comissão da mulher atualmente, eu criei vários grupos de trabalho. A questão da violência doméstica é um dos grupos de trabalho. Eu acredito que a questão da violência é a pontinha do iceberg. A gente vê a violência, ela tem grande repercussão na mídia, ela se coloca devido a uma série de fatores que a gente tem de estruturais da nossa sociedade, que é preciso combater. Então, por isso, eu acredito que todos os outros grupos de trabalho são igualmente importantes. Nós estamos trabalhando com direitos e desigualdades no direito do trabalho, com a presença da advogada no Mundo 5.0, apoio à advogada no mercado de trabalho, saúde da mulher, as prerrogativas da mulher. Nós temos também a diversidade, equidade e inclusão. Enfim, são vários grupos de trabalho para que a gente possa estar abordando essas frentes. E eu procurei, assim, me cercar de pessoas muitíssimo competentes, porque é claro que sozinha não dá para dar conta de uma comissão estadual. Então, dentre essas várias frentes de trabalho, estamos nos organizando. E com relação à violência, eu quero destacar aqui, contar para vocês em primeira mão, que nós estamos com tratativas bastante adiantadas com o governo do Estado. O governo do Estado lançou agora, está construindo 43 casas da mulher estadual. E nessas 43 casas da mulher, nós vamos ter uma sala da OAB. Essa sala da OAB vai servir para o atendimento de todos os advogados e para um plantão também. Então, nós vamos estar abrindo o mercado de trabalho para os advogados e vamos estar dando essa recepção para a mulher vítima de violência naquele momento em que ela está tão vulnerável que ela está com tantos problemas. É a violência que ocorre, às vezes, no ambiente de trabalho, com um advogado em casa, na sua vida particular. Quando a gente trabalha, é uma coisa grotesca acontecer ainda entre os colegas ou qualquer que seja o agente que esteja ofendendo. E a vida particular, a gente imagina com... Você tem aí os dados para mostrar que estão escancarados. Eu acho que esses trabalhos são muito importantes. Nós aqui chegamos para tornar uma sociedade forte, coesa e igual. Nós precisamos realmente dos trabalhos, os trabalhos como são feitos. Isso daí. Eu acho que tem uma relevância muito maior. Eu acho que depois que a doutora Patrícia entrou, porque se tornou algo real. Antes ficava no campo dos... Muitos dos sonhos. Por mais, com todo respeito ao que se fazia. Sempre se fez um trabalho, mas não se tinha tanta força para se alcançar. E hoje, com a internet, você vê o reflexo, né? A doutora Patrícia, ela tem uma visibilidade muito grande, né? Até por essa quebra de paradigma de ser a primeira mulher. E ela até coloca... Ela dá uma responsabilidade muito grande para a CMA, porque ela diz que a CMA é a vitrine da gestão dela, né? E que todo mundo está olhando e vendo. E uma coisa importante que ela coloca também é que a gente não pode avançar com o feminismo sem estarmos de mão dada com a igualdade racial. Nós não podemos mais aceitar qualquer tipo de preconceito. Nós temos que trabalhar juntos, né? Para quebrar toda essa desigualdade da sociedade que nós temos, toda essa violência que está aí colocada. E precisamos, sem dúvida, dar espaço para essa mulher, que cada vez ela é mais protagonista dentro da vida dela. Ela é provedora, muitas vezes, da família. Mas ela não consegue ter o apoio da sociedade como ela deveria ter. Exatamente. E para também não criar extremismo dentro de todas as áreas, de todos os pensadores, o extremismo ocorre quando a injustiça é grande e você acredita que essa injustiça vai mudar muito. A pessoa se torna extrema, porque ela acredita que só a mudança é no extremo. E a ideia é justamente ao contrário. Tornar algo que se possa normalizar no direito da sociedade, isso é que não há de extremos. Porque senão a conversa nunca chega a um consenso. Porque a pessoa se sente agredida sempre, porque ela não vê resultado. Então, a ideia é que seja da igualdade social, da igualdade racial, do direito das mulheres, é que elas não precisem invocá-los assim que lhe aconteça. Mas, para isso acontecer, temos que ter aí as comissões trabalhando, os advogados em prol da igualdade, para que isso, tornamos as próximas gerações, possa se tornar e olhar de uma maneira igual, diferente a todos, né? E é muito importante que os homens participem, né? Não se pode falar em feminismo, em igualdade de direitos, sem a participação dos homens. É muito importante que a gente dê essa educação para os rapazes, para os meninos. Eles precisam, já em casa, desde pequenos, entenderem que todos têm os mesmos direitos e obrigações. Então, eles não têm que ser servidos pela mãe ou pela irmã, eles não têm que ficar de braços cruzados enquanto alguém está limpando a casa, enquanto alguém está lavando e passando a roupa. A educação já começa em casa, para que a gente possa mostrar para eles que eles vão ter que colaborar, que eles vão ter que participar. Amanhã ou depois, eles vão ter suas próprias casas, vão casar, vão ter filhos. E eles precisam participar, porque essa busca de igualdade é o que o mundo deseja. E, aliás, isso não é uma questão que nós possamos tratar de uma forma independente, de uma forma simples. É importante colocar que a ONU, ela estabeleceu a Agenda 2030, dizendo que, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais igual e harmoniosa, nós precisamos desenvolver os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, entre eles, o ODS-5, que fala da igualdade de gênero. Destacando que ele é um objetivo transversal a todos os outros. Se nós não trabalharmos pela igualdade de gênero, nós nunca vamos ter uma sociedade adequada e boa para todos. Eu, perfeito a colocação da doutora Isabela. Nós viemos falar sobre o Conselho e falamos algo que é um outro assunto que tem extrema importância, igual ao desempenho do Conselho, mas a doutora Isabela está desempenhando um papel de extrema, extrema, extrema relevância dentro da sociedade. Então, eu só tenho que parabenizá-la por um excelente trabalho. Nós, com certeza, é uma comissão com uma agenda grande e com muitas atividades. Então, vai voltar durante o ano para a gente falar sobre as palestras, as ações, como que está, se deu uma reduzida da violência, tudo que seja relevante e reflita em uma melhora e uma igualdade dentro de toda a sociedade. Eu aproveito para convidar a todos para participarem das nossas reuniões. Nós temos reunião aberta toda terceira sexta-feira do mês. Ela é transmitida pelo YouTube, pelo Facebook da comissão. Todos podem assistir e participar. A cada mês, nós temos um tema. No próximo mês, nós vamos ter a ex-procuradora-geral aqui do Estado e ela vai falar sobre a liderança feminina, ela que foi a responsável pela parte jurídica no combate da Covid. E também vamos ter a Adriana Galvão, presidente da CAASP, falando sobre os programas de saúde da mulher que a CAASP está oferecendo. Espero todos vocês. Para finalizar, eu gostaria de pedir à doutora Isabela, que é filha de advogado importante da cidade e que está à frente, o que isso reflete por ser vindo de uma família de advogado, mas está desempenhando um cargo importante, porque às vezes a gente só observa e nunca quer participar. Aconteceu comigo também, eu nunca quis muito participar, acabei encaixando aqui no programa. Mas eu sempre pergunto para as pessoas o seu prazer pessoal de estar desempenhando uma ação de doação. Então, Sérgio, ao contrário de você, como nós conversamos antes, nossos pais sempre trabalharam muito juntos, sempre fizeram muitas palestras juntos, mas o seu pai gostava da parte política e o meu pai não. E meu pai também não queria que eu participasse da área política. Ele achava que eu já tinha muitas atribuições, três filhos, e tinha que trabalhar, sustentar a casa e que era um acúmulo. E eu realmente me mantive afastada da UAB durante muito tempo. Mas depois eu acabei cedendo aos inúmeros convites que eu já recebi há muito tempo e acabei começando a participar da vida da UAB. E eu digo para vocês, digo de coração, participem, porque eu vou dar aqui meu depoimento pessoal. Eu era muito solitária na advocacia. Eu acho que a maioria dos advogados são assim. Aliás, uma pesquisa do Conselho Federal diz que a maioria, 90% dos escritórios, tem até três pessoas trabalhando. Ou seja, você não tem tantos colegas, você não tem com quem discutir os casos, não tem com quem discutir o que está acontecendo. A partir do momento em que você vem integrar a vida da UAB, você tem aqui uma gama enorme de pessoas e de oportunidades para você se relacionar, para você fazer um networking, para você dividir casos, dúvidas profissionais que você tem, para você se engajar nos movimentos e ter mais noção do que você pode contribuir para a categoria, do que você pode contribuir para a sua própria vida pessoal e profissional. Então, eu acho que é um ganho enorme a participação na UAB. Convido a todos a participarem, incentivo a todos, venham, porque é muito bom para todos. Muito obrigado, espero revê-la em outras oportunidades. Igualmente, Sérgio. Música 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 Música